O bichinho tá cantando aí na árvore pessoal, o preto, porta a piano pra lá, quer ver ó, tá a ovelha nessa árvore aí ó, piano, aí ele cantando ó, cantando solto bichinho Ele tá lá no topo da árvore Aí ó, finalizar o vídeo aqui pessoal, vou tá postando aí pra vocês